Acordei de um sonho lindo nessa madrugada Meu amor, te vi sorrindo toda apaixonada E agora eu tava louco pra te ver E viver um sonho lindo com você São altas horas, não queria te acordar Nessa emoção tocou meu celular Te atendi, que alegria Mas morri de euforia Tua voz suave, acalmando pouco a pouco o coração Você me contou teu sonho Agora eu sei pro sonho a gente se encontrou É pura, mas isso é Sintonia perfeita do amor Te atendi, que alegria Mas morri de euforia Tua voz suave, acalmando pouco a pouco o coração Você me contou teu sonho Agora eu sei pro sonho a gente se encontrou É pura, mas isso é Sintonia perfeita do amor Acordei de um sonho lindo nessa madrugada Meu amor, te vi sorrindo toda apaixonada E agora eu tava louco pra te ver E viver um sonho lindo com você São altas horas, não queria te acordar Nessa emoção tocou meu celular Te atendi, que alegria Mas morri de euforia Tua voz suave, acalmando pouco a pouco o coração Meu coração Você me contou teu sonho Agora eu sei pro sonho a gente se encontrou É pura, mas isso é Sintonia perfeita do amor Te atendi, que alegria Te atendi, que alegria Mas morri de euforia Uma voz suave, acalmando pouco a pouco o coração Meu coração Você me contou teu sonho Agora eu sei pro sonho a gente se encontrou É pura, mas isso é Sintonia perfeita do amor Acordei do sonho lindo nessa madrugada Eu não aguento mais esse teu jeito assim Vivendo a me xingar Depois que é meu carinho Viver brigando assim É solidão, a dor Desconfia nessa loucura Vou ver só depois Eu não aguento mais esse teu jeito assim Vivendo a me xingar Depois que é meu carinho Viver brigando assim É solidão, a dor Desconfia nessa loucura Vou ver só depois Já dei um tempo pra você pensar Mas você não quis nem me escutar Brigas demais só fazem desgastar Dessa vez não deu mais pra me segurar Para, para Chega desse blá 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 Para, para Você nunca vai mudar Para, para Assim tá muito ruim Meu Deus do céu Acho que chegou ao fim Para, para Chega desse blá 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 Para, para Você nunca vai mudar Para, para Assim tá muito ruim Meu Deus do céu Acho que chegou ao fim Eu não aguento mais esse teu jeito assim Vivendo a me xingar Depois que é meu carinho Viver brigando assim É solidão, a dor Desconfia nessa loucura Vou ver só depois Eu não aguento mais esse teu jeito assim Vivendo a me xingar Depois que é meu carinho Viver brigando assim É solidão, a dor Desconfia nessa loucura Vou ver só depois Já dei um tempo pra você pensar Mas você não quis nem me escutar Brigas demais só fazem desgastar Dessa vez não deu mais pra me segurar Para, para Chega desse blá 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 Você nunca vai mudar Para, para Assim tá muito ruim Meu Deus do céu Acho que chegou ao fim Para, para Chega desse blá 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 Você nunca vai mudar Assim tá muito ruim Meu Deus do céu, acho que chegou ao fim Chega desse blá 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 Você nunca vai mudar Assim tá muito ruim Acho que chegou ao fim Chega desse blá 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 Você nunca vai mudar Assim tá muito ruim Acho que chegou ao fim Para, 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 acho que chegou ao fim Para, 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 acho que chegou ao fim Para, 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 acho que chegou ao fim Para A CIDADE NO BRASIL Feche os olhos e te amo feito um louco apaixonado Vou de novo cometer esse pecado Pois quem ama peca sempre e logo vai se arrepender Nossas brigas e intrigas são detalhes tão mesquinhos Se desfazem numa dose de carinho E não dá pra segurar Esse é o nosso amor Vem me beijar Quero te curtir Se o mundo acabar Não tô nem aí Esse é o nosso amor gostoso Eu te quero e te desejo a todo instante Vem me beijar Quero te curtir Se o mundo acabar Não tô nem aí Esse é o nosso amor gostoso Eu te quero e te desejo a todo instante Você chega Simplesmente me abraça e me beija Faz de tudo pra pirar minha cabeça E eu fico desarmado sem saber o que fazer Feche os olhos e te amo feito um louco apaixonado Vou de novo cometer esse pecado Pois quem ama peca sempre e logo vai se arrepender Nossas brigas e intrigas são detalhes tão mesquinhos Se desfazem numa dose de carinho E não dá pra segurar Não dá pra segurar Esse é o nosso amor Vem me beijar Quero te curtir Se o mundo acabar Não tô nem aí Esse é o nosso amor gostoso Eu te quero e te desejo a todo instante Vem me beijar Vem me beijar Quero te curtir Se o mundo acabar Não tô nem aí Esse é o nosso amor gostoso Eu te quero e te desejo a todo instante Vem me beijar Vem me beijar Se o mundo acabar Se o mundo acabar Não tô nem aí Esse é o nosso amor gostoso Eu te quero e te desejo a todo instante Vem me beijar Vem me beijar Quero te curtir Se o mundo acabar Não tô nem aí Esse é o nosso amor gostoso Eu te quero e te desejo a todo instante Eu te quero e te desejo a todo instante Eu te quero e te desejo a todos Eu te quería e te desejo a todo instante Já te falei, tentei explicar Sai da minha aba, não quero te machucar Sou da madrugada, fã da batucada E nesse clima nada sério vai rolar Já te falei, tentei explicar Sai da minha aba, não quero te machucar Sou da madrugada, fã da batucada E nesse clima nada sério vai rolar Congelada na mão, cantã e violão O pique desse samba vai até o sol raiar Eu sou da ousa, a dia fecha nessa alegria O clima tá gostoso e quem quiser pode chegar Já te falei, tentei explicar Sai da minha aba, não quero te machucar Sou da madrugada, fã da batucada E nesse clima nada sério vai rolar Já te falei, tentei explicar Sai da minha aba, não quero te machucar Sai da minha aba, não quero te machucar Sou da madrugada, fã da batucada O pique desse samba vai até o sol raiar Eu sou da ousa, a dia fecha nessa alegria O clima tá gostoso e quem quiser pode chegar Já te falei, tentei explicar Sai da minha aba, não quero te machucar Sou da madrugada, fã da batucada E nesse clima nada sério vai rolar Já te falei, tentei explicar Sai da minha aba, não quero te machucar Sou da madrugada, fã da batucada E nesse clima nada sério vai rolar Pode chegando, se aproximando Fica à vontade, deixa o corpo balançar Tá me filmando, já tá lotando Mas não tem um caso sério que não vai rolar E já te falei, já te falei Sou da minha aba, não quero te machucar Sou da madrugada, fã da batucada E nesse clima nada sério vai rolar Já te falei mulher, sou fã da batucada Já te falei, eu te expliquei Eu não consigo mais ficar aqui Te esperando sem saber o que fazer A solidão não me deixa dormir Até nos sonhos eu vejo você Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Conta a vontade De reviver aquele lindo amor Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Conta a vontade De reviver aquele lindo amor Você chegou, mudou e tomou conta do meu ser Tudo acabou e tá difícil de entender Sofrimento que eu não consigo disfarçar Tá na cara, dá pra ver no meu olhar Você chegou, mudou e tomou conta do meu ser Tudo acabou e tá difícil de entender Sofrimento que eu não consigo disfarçar Tá na cara, dá pra ver no meu olhar Eu não consigo mais ficar aqui Te esperando sem saber o que fazer A solidão não me deixa dormir Até nos sonhos eu vejo você Bateu saudade Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Conta a vontade De reviver aquele lindo amor Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Conta a vontade De reviver aquele lindo amor Você chegou, mudou e tomou conta do meu ser Tudo acabou e tá difícil de entender Sofrimento que eu não consigo disfarçar Tá na cara, dá pra ver no meu olhar Você chegou, mudou e tomou conta do meu ser Tudo acabou e tá difícil de entender Sofrimento que eu não consigo disfarçar Tá na cara, dá pra ver no meu olhar Você chegou, mudou e tomou conta do meu ser Você chegou, mudou e tomou conta do meu ser Tudo acabou e tá difícil de entender Sofrimento que eu não consigo disfarçar Tá na cara, dá pra ver no meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Ei, 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 ei Sempre cheia de historinha, tudo mentirinha Me enganava, não me amava, nada a ver Tirando onda com a minha cara, mas agora deu Só vacilava, resolvi que chega de sofrer Vou pra zoeira, vou curtir a pagodeira Me divertir, sem ter hora pra acabar Na sexta-feira, sabadão e domingueira Pedi uma saideira, sem ninguém pra atrapalhar Não me pega mais, não quero mais Agora eu tô em outra Agora eu sou mais eu Não importa mais, não quer saber o que você afronta Não é problema meu Não me pega mais, não quero mais Agora eu tô em outra Agora eu sou mais eu Não importa mais, não quer saber o que você afronta Não é problema meu Ei, 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 ei Ei, 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 ei Toque no seu celular, eu ficava muito louco Cada briga que rolava, te amava mais um pouco Com as amigas foi por dia, minha balada aproveitou Eu estava bem aqui, mas você não deu valor Nem sabe explicar o que aconteceu Mas eu vou te falar, é Agora eu sou mais eu Não me pega mais, não quero mais Agora eu tô em outra Agora eu sou mais eu Agora eu sou mais eu Não importa mais, não quer saber o que você afronta Não é problema meu, não Não, não, não Eu sou mais eu Não é problema meu Não me pega mais, não quero mais, agora eu tô em outra Agora eu sou mais eu Não importa mais, não quer saber do que você afronta Não, não, não é problema meu Não me pega mais, não quero mais, agora eu tô em outra Não quero mais, agora eu tô em outra Não importa mais, não quer saber do que você afronta Não é problema meu, não Olha aqui, já cansei dessa historinha Fica na tua que eu fico na minha Isso aí é? Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Por ousadia, agora eu sou mais eu E aí, ei, 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 ei Obrigado.